Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que agora vocês vão ver esse vídeo aqui. Bom, vou começar um outro vlog agora. Como vocês viram no último vlog, eu fui até ali o Museu Arqueológico de Achados, Arqueológicos aqui de Córdoba, e tá um dia bem tranquilo, tá assim, não tá tão quente, então vou aproveitar pra dar uma caminhada, porque eu já fui nos principais pontos ali que eu pago, né? Tem outros pagantes aí também, mas eu não vou, não posso gastar dinheiro, tem que ir realmente dentro daquilo que eu posso fazer, né? Claro que se eu tivesse mais condições, eu iria em todos eles, pagaria com todo coração, porque vale a pena, mas realmente a gente tem que ver dentro dos limites da gente, né? Olha, cada coisa linda, gente. Então, o que eu vou fazer? Como a cidade toda é muito bonita, eu vou andar, vou filmar aqui pra vocês, vou conhecendo também um pouquinho, tá aí o Ayuntamento de Córdoba, e a gente vai batendo um papo, tá legal? Peço desculpas aí, mas realmente não tenho condições de estar indo em todos os lugares que paga, né? Tem que ir sempre no lugar que é gratuito, e também só as pouquinhas para as pessoas passarem. Pessoal muito simpático, todos ajudam a gente. Aqui é Ayuntamento de Sevilha. Vou perguntar o que que é. Aqui, ó, que eu tô entrando sem saber o que que é, gente. Eu vou entrando, a porta tá aberta, tô entrando, aí estão me convidando a entrar. Eu vou, aí, posto de, pátio de claustro, vai, eu vou lá ver o que que é, gente. Pera aí, vou mudar a câmera aqui. Olha que lindo, gente. Ayuntamento de Córdoba, alguma coisa turística, proibido fumar. Graças a Deus, detesto cigarro. Pátio de claustro, cloister pátio. Pátio de claustro, o que será? Aqui pode entrar? Ah, que bonito, gente. Olha isso, que coisa maravilhosa. Pensa um show de flamenco aqui. Deve de ter, porque tem um tablão aqui, ó, tablau. Tem um tablau aqui. Deve de ter shows aqui também, viu? Muito bonito, viu? Pátios. Será que pode entrar, gente? Eu tô indo. Porta tava aberta, não tinha ninguém pra falar nada, me convidando a entrar, né? E eu vejo tudo muito bonito. O que será que é aqui, não? Pátios. Tá mostrando aqui. Caminho. Ay, que lindo. Caminos de Sefarad. É de Juderias, Espanha. Ai, vou subir, gente. Vou subir. Se alguém vier me xingar, eu peço desculpas, mas eu quero ver. Olha isso! Tá vendo como é bom sair, gente? Sem meio, sem rumo? Você vai descobrindo os lugares. Olha isso, que coisa mais maravilhosa. Pátio destanque. Pátio destanque. Olha isso, gente. Nem sei se podia entrar, se tinha que pagar alguma coisa. Pátio del Jardim Garden. Tô filmando e tô entrando. Hoje eu estou a visitar a cidade e eu quero entrar em todas as puertas. Muitas graças. Gente, olha isso, que coisa maravilhosa. Todo maravilhoso. Já encontrei aqui as mocinhas. Elas não lembram que podiam entrar e visitar. Então, já fica esse vlog aqui, conhecendo este pátio aqui. Mostrando pra vocês aqui, tá, gente? Vou ampliar aqui a visão e fica melhor. Peraí. A visão ampliada, dá pra ver mais coisas, né? Não sei pra onde que vai. Pode subir também arriba? Não pode? Não, isso é só na oficina. Ah, na oficina. Tá certo. Graças. Ai, gente, que cidade maravilhosa, viu? Por isso que ela é patrimônio da humanidade. Ai, meu Deus, bom dia, senhorinho. Ah, é, querido. O que foi que você tá babo? Aqui é um fechado. Oficina ali em cima é escritório. Ela falou oficina, então já sei que oficinas são escritórios também. Tô entrando, mas depois não sei por onde que sai, gente. Olha isso, que lindo. Ai, que tudo maravilhoso. Ai, aqui já sai na saída ali, ó. Entendi. Os pátios aqui. Vamos ver por aqui se eu perdi alguma coisa. Peraí. Acho que não, né? Acho que pra lá, acho que não tem mais. Pera um pouquinho. Peraí. É, então aqui já podemos ver que a gente pode ver sim. Na verdade, poderia sair por lá, sabe? Mas eu vou sair por aqui pra vocês verem aqui mais um pouco desse pátio fantástico aqui, ó. E depois a gente sai por onde a gente entrou mesmo. Muito bonito. Engraçado, né? Tavam aqueles senhores que eu acabei interrompendo ali pra dar início ao vlog aqui com vocês. Eles pararam pra me dar informação. E eles acabaram que não sabem, né? Muitas coisas aqui da cidade, eles não sabem nem o que existe, né? E é engraçado que quando a gente tá num lugar, a gente não dá valor, né? A gente não tem aquele interesse como quem vem de fora, né? Então a gente fica com aquela coisa de... Porque será que a gente sempre dá mais valor ao que está fora da gente do que está dentro da gente, né? Ou no caso, como que a gente dá mais valor pras coisas fora da nossa cidade, fora da nossa casa. Sempre a gente dá mais valor, né? Eu sempre dei muito valor, eu dou muito valor pro Brasil também, sabe? Tanto é que os meus vídeos no começo dos meus vlogs, eu sempre disse que eu tava indo embora pra Portugal. Mas não porque eu tava fugindo do meu país. Pelo contrário, eu sinto saudades, tanto que eu vou uma vez por ano pra lá. Mas porque eu queria conhecer, eu tenho essa gana, essa fome de conhecimento. E pra eu viajar, olha que lindo! Pra eu viajar e ter uma casa fixa, que nem lá no Brasil, eu não tenho condição. Meu dinheiro não dá pra fazer. Isso seria uma viagem por ano, né? Então, eu escolhi fazer isso, morar em Portugal por um tempo pra conhecer aqui a Europa. Depois voltar pro Brasil de novo. Até quando eu saí de lá, quando eu tava indo no Brasil, minha intenção era conhecer todo o Brasil morando um ano ali em cada estado. Porque o Brasil também não conheço todo. Mas aí acabou surgindo a oportunidade de eu ter esse visto pra morar em Portugal. Então, eu acabei vindo pra cá, porque daí eu falei, bom, aproveito então Portugal, que eu estou ainda com vitalidade, né? E deixo o Brasil pra quando tiver meus 80 anos, por aí. Que ainda quero soltar de paraquedas, né? Fazer, tô brincando. Mas quero ainda viver muita coisa no Brasil. Então, vou aproveitar aqui que ainda tem bastante vitalidade e conhecer aqui a Europa. E mais pra frente, eu volto pro Brasil de novo. Porque também amo o meu país. Agora aqui, gente... Ai, olha! Vamos ver o que que é virando. O que que será aqui? Ai, ele foi pra ir reto. Sempre reto, sempre reto. O que será? Aquele prédio alto lá? Vou perguntar. Olha aqui, gente, a casa de las cabezas. Diosciate Infante Diaria. Afinal, você vai andando, você acaba encontrando sem querer. Eu vou perguntar pra ela quanto custa. Então, a casa de las cabezas vai ficar pra uma próxima cabeça. Seis euros pra entrar, vou deixar pra outra vez. Agora, vamos lá no Museu de Belas Artes. Ver se eu vejo lá. Se não vê, também, a gente fica valendo esse vlogzinho aqui de caminhada pra vocês. Bom, gente, eu vou finalizar, então, esse vlog aqui do pátio que eu fui. Vou fazer uns vlogs mais curtinhos. E aí, fica mais fácil pra eu editar também. Pra liberar pra vocês. E agora, eu vou dar mais uma andada. Eu vou iniciar um outro vlog. Bom, deixa, então, um like aqui pra fortalecer o canal. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Ativa o sininho também pra receber as notificações. E eu espero vocês em mais vídeo ainda aqui em Córdoba. Eu deixo um grande abraço. Espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!